A Vila São José abriga 60 famílias. São moradores que invadiram uma região próximo à Avenida Cajuína. Falta água e saneamento. Além da sujeira e do mau cheiro, os moradores precisam conviver com o problema crônico, os alagamentos em tempos de chuva. Ivoneide Martins já teve o quintal de casa invadido pela água. Cheio de água, bastante aqui. Quando se der uma chuvinha, o dia que está aqui, passa para lá, entra dentro de casa. Fica esse fedor horrível. Toda a região do bairro dos Noivos, perto da Avenida Cajuína, era uma imensa lagoa há décadas atrás. Para que os moradores continuem aqui, é necessário a ajuda de bombas para evitar o alagamento. Mas a bomba mantida pela Agespisa, responsável por tirar a água da lagoa e lançar no rio Puti, não está funcionando. Os moradores já temem que uma grande enchente possa acontecer caso não haja manutenção do equipamento. associada à falta de saneamento, a enchente põe em risco a saúde dos moradores. Chuva aqui alaga tudo. Todo mundo aqui fica perreado. Criança cai doente. Os adultos ficam doentes também. Disseram que ia tirar os pessoal daqui e até agora nada. O risco iminente faz muitos moradores da região sonharem com um dia em que terão moradia melhor. Eu vou e me embora daqui. E embora daqui? Eu quero. Por quê? Porque não dá para mim não. Porque não está dando mais para ninguém.